A maravilhosa graça, nós estamos no capítulo 6. Até na aula passada nós falamos sobre a nova matemática da graça. Abra a sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus 5, verso 21. Mateus 5, verso 21. Ouviste-se que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferiu um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Faze a tua oferta. Capítulo 6, verso 9. Capítulo 6, verso 9. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém. Esse é o nosso tema, o nosso assunto, tratando de perdão. Nesses próximos capítulos, o autor do livro vai falar bastante sobre o perdão. Antes de eu falar do assunto específico, Nós corremos um risco quando a gente estuda um assunto, todos os assuntos na igreja, na escola dominical, isso acontece frequentemente. A nossa mente foi criada assim, você vai para a escola, você aprende um assunto e você passa para o outro nível, você vai de uma série para outra. Você fala, esse assunto eu já sei, agora eu vou para outra série. Esse é o nosso modelo escolar, modelo de escola. Você está estudando, você está conhecendo e está crescendo. E a ideia do conhecimento nosso é a ideia do capturar. Mais ou menos assim, eu faço um conteúdo, pergunto para o aluno assim, você compreendeu? Eu falo assim, compreendi. Eu capturei o assunto, eu domino esse assunto agora. Aí a pessoa sai dali e diz, agora eu sei sobre esse assunto, esse tema. Na igreja, na escola dominical, de maneira geral, a gente também tem isso, a gente estuda assuntos, nós estamos estudando um livro, alguns assuntos da palavra de Deus, e aí a gente vai passando um assunto pelo outro. E nós que participamos da escola dominical há algum tempo, a gente pensa assim, eu já sei sobre esse assunto. Eu já estudei esse assunto. Eu já compreendi esse assunto. E aí a gente vai falar, isso aí eu já sei. Só que a palavra de Deus, os temas bíblicos, eles não são apenas para serem capturados no sentido de uma compreensão intelectual. Isso dá uma... causa em nós algumas coisas que não são o objetivo de Deus para nós. A gente vai estudando a coisa e fala assim, ah, isso eu já sei. Então um livro, igual o livro Maravilhosa Graça. Você lê o livro, você vai lá e guarda o livro. Já li, já sei tudo. Isso é um erro, é uma armadilha. A gente pensa que sabe sobre aquele assunto. A própria Bíblia. Você lê a Bíblia, fala assim, eu já li a Bíblia. Ou então a oração que eu acabei de ler aqui, a oração do Pai Nosso. Desde pequeno a gente aprendeu essa oração. Eu sei essa oração. Aí a gente capturou esse conhecimento. Só que os assuntos bíblicos não são apenas para serem assimilados intelectualmente. Muito mais do que isso. Não é apenas para você ter aquela compreensão teórica. Aquela coisa que eu já sei esse assunto aqui. Um assunto bíblico, ele só é apreendido quando ele é praticado, experienciado, quando ele é vivido. Aí a gente pode dizer, eu sei esse assunto. Porque enquanto a gente ficar falando, teorizando, conversando, tem essa falsa noção. E às vezes a gente tem essa noção assim, eu já conheço a verdade, a verdade é nossa, é a Bíblia. Eu já lia a Bíblia, eu conheço a verdade. Quando a verdade é muito maior do que a nossa compreensão e a verdade não é um conceito intelectual. A verdade, ela é... Quando perguntaram o que é a verdade, eu sou a verdade. A verdade é uma pessoa encarnada. A verdade não é um conceito, a verdade é uma vida vivida em comunhão com Deus. Essa é a verdade. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente vai passando por assuntos, vai falando de assuntos, que a gente tem essa noção. Eu já sei isso daí. E às vezes a gente nunca experimentou isso daí. Então tem textos bíblicos, por exemplo, que a gente sabe de cor. Mas enquanto você não passar por algo que aquele texto foi real, você tem ele decorado. Por exemplo, a gente sabe tudo de qual o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu conheço isso daí. Uma coisa é você falar isso, é falar outra coisa. Outra coisa é você estar um dia na sua casa e você não tem arroz, não tem feijão, não tem pão, não tem um real no bolso. Você não tem nada. E aí você pega a Bíblia e lê. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Uma coisa é a gente ler o Salmo 27. Se ainda se estourar contra a minha guerra, eu não temerei. Outra coisa é você estar no meio de um campo de batalha lendo esse texto. É muito diferente. É muito diferente. Uma coisa é você falar, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque tu estás comigo. A gente falar, a gente citar. Outra coisa é você estar andando no meio do vale. Aí é outra coisa. Aí a Bíblia vira carne e sangue. Aí a Bíblia vira realidade. Então hoje, por exemplo, quando ele fala sobre perdão, é um assunto que todos nós conhecemos, que a gente sabe, teoricamente. Eu vou falar um monte aqui sobre perdão. Mas eu já tive que perdoar algo imperdoável? Eu particularmente não. Então uma coisa é eu falar um monte de coisas sobre isso. E uma coisa é eu falar na semana passada sobre a graça e a justiça. A nova matemática da graça, do favor imerecido, que a gente não merece. Outra coisa é você ser esmagado pela graça, como diria um pastor que quando ele adulterou e acabou com seu casamento, ele diz assim, eu costumava pregar sobre o favor imerecido de Deus. Para mim era um tema. Mas quando eu me vi como um desgraçado, que magoei outras pessoas, aí a graça não virou um tema. A graça virou o fundamento de tudo na minha vida, foi a graça. Eu não amo a graça, eu preciso desesperadamente da graça. Porque senão eu não consigo nem olhar no espelho. Aí é diferente. Aí a coisa ganha contornos reais, existenciais, viscerais. Aí o negócio é dentro da pessoa. Então isso aí é um erro que eu percebo muito grande. A pessoa estuda, estuda, como diz Paulo, aprende, aprende e nunca aprende nada. Paulo diz, só aqueles viciados e aprende, aprende, aprende e nunca aprende nada. Ou então aquele pastor que depois do sermão, todo mundo chegava e falava para ele, que lindo o sermão, que lindo o sermão. Ele respondia assim, vamos ver se foi lindo mesmo, é amanhã. Vamos ver se o sermão foi bom mesmo, é amanhã. Se você vai praticar aquilo que eu falei. Senão fica apenas uma aula retórica. E esse é um dos assuntos. Para a gente experimentar isso, a gente tem que praticar esse negócio. Então vamos falar sobre o perdão. A gente tem que entrar dentro do perdão. E fazer com que isso não seja apenas um assunto, um tema, uma ideia, um conceito a ser debatido. Essa que é a questão. Na igreja a gente não pode tratar as coisas assim. Antigamente eu achava que se a gente ensinasse todas as doutrinas para o povo, o povo ia ser santo e perfeito. Não é assim, não é apenas uma compreensão. Tem que ser lá dentro, na alma, no fundo, nas emoções, no sentimento. Então coisas assim que a gente fala. Enquanto não estiver interiorizado, praticado, enquanto você não exercitar, por exemplo, perdoar é um ato de fé. Enquanto você não exercitar em fé, você não sabe o que é. Essa que é a questão. Eu vejo tanto crente, eu sei sobre isso, eu já sei, já estudei. Não, enquanto você não colocar isso em prática, enquanto você não virar carne e sangue na sua vida, você não sabe nada. Essa que você pode saber 300 capítulos da Bíblia de Cor. Mas se você não colocar isso em prática, se o cara falar, eu sei o que é fé, é fé, é a certeza, é a firme convicção. Enquanto um dia você não der um salto de fé, e não tiver nada para te agarrar, para te se igualar, agora eu vou na fé. Se Deus não colocar a mão, eu vou meter a cara no chão, eu vou esbagaçar meu cérebro. Mas isso é fé. Então a gente tem essa falsa compreensão de que a gente sabe das coisas. Que a gente tem a verdade. Que a gente compreende e tem a verdade. A gente não tem. A gente não tem. A gente tem que ser mais humilde nessas coisas. E dizer assim, não, eu... Porque a palavra de Deus, ela é... Livre, ela é soberana, ela é poderosa. Ela é poderosa. Esses dias eu estava estudando João 14,6. É um texto que o Luke com 4 anos de idade, ele já fala de cor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Eu estava estudando esse texto e eu falei, a gente pensa que esse texto, a gente já sabe esse texto e pensa que esse texto é para usar para os outros. Mas esse texto é pura verdade para nós. A gente nem sabe o que é o caminho. Porque o caminho, você não sabe o que é o caminho estudando um mapa. Você só sabe o que é o caminho andando. E aí você vai conhecendo o caminho. A graça. A gente define conceitualmente o que é a graça, mas você só vai experimentar a graça quando você estiver desesperadamente precisando da graça. Aí você vai ver agora eu sei o que é a graça. E mesmo assim a nossa compreensão sempre vai ser limitada, como diz o apóstolo Paulo, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. A gente não conhece tudo perfeitamente, não conhece tudo de Cristo. Falar sobre o amor de Deus, eu já sei, já ouvi tantos sermãos sobre o amor de Deus. Se a gente soubesse o que era o amor de Deus, você nunca na sua vida ia ficar preocupado com o seu filho, com a sua vida, com o seu salário. Você nunca. Se a gente conhecesse o amor de Deus, eu nunca ia ficar preocupado com como é que o meu filho vai viver, como é que vai ser o sustento dele, o meu sustento. Se eu soubesse o que era o amor de Deus, eu jamais ia ter um pingo de ansiedade na minha vida. Eu sei o que é o amor de Deus, eu vivo preocupado, você não vive também. Você não tem ansiedade quando o seu filho sai na rua, quando o seu filho fica sozinho, você fica tranquilo? Você fica? Eu não fico. Se eu soubesse o que era o amor de Deus, eu nunca ia ter preocupação, nunca ia ter ansiedade. Então, eu não sei nada do amor de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, porque ele é maior, a largura, a extensão, a profundidade do amor de Deus. Ele excede o entendimento. Então, eu não sei. Então, são coisas assim que a gente vai tendo a impressão que sabe, mas não sabe. É igual a graça. É igual a maravilhosa graça. Terminando esse livro aqui, terminando essas aulas, não fica assim, eu sei agora. Você não sabe nada. Eu também não sei nada. A gente está rodeando o assunto, mas quando o negócio, como diz Jesus para Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Quando o negócio vira revelação dentro de nós, aí a gente começa a dizer, ah, agora sim. Agora eu estou maravilhado com isso aí. Agora isso virou carne e sangue na minha vida. Agora isso virou verdade, que o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Amém? Então isso é só uma introdução para a gente baixar mais a bola nesse negócio de pensar que sabe, que conhece, que conhece igreja, conhece Deus, conhece o Evangelho, conhece a verdade, conhece a graça. Eu conheço a paz de Deus. A paz de Deus que não se pode comprar nem vender, a paz indizível que não se pode nem falar. Ah, eu conheço, eu conheço a alegria de Jesus. A gente fala essas coisas assim, como se a gente conhecesse. A gente vira perito de falar de coisas que a gente apenas tem nuances, a gente tem apenas ideias, reflexões, a gente tem apenas gotas, mas a gente não tem. Aquela compreensão. Tomás Daquilo foi talvez o maior teólogo da igreja católica. viveu no século XII, escreveu a Suma Teológica. É um livro complicado, difícil de ler, mega livros, uma coleção enorme. A Suma Teológica. Um teólogo dedicado ao estudo ali em 1100 e pouco da nossa história. Era um homem piedoso que buscava a Deus. Tomás de Aquino, buscando, orando, consagrando a sua vida, mas para o final da vida dele, ele teve uma experiência com Deus. Teve uma experiência profunda com Deus. Ele disse que Deus entrou na sua alma. Ele experimentou a presença de Deus no fundo do seu coração. Quando ele teve essa experiência, ele disse o seguinte, tudo que eu escrevi é palha. Tudo que eu escrevi é palha. Olha a obra teológica do homem. Sensacional, extraordinária. Filosófica, teológica. Extraordinário. Tudo que eu escrevi é palha. Comparado, é um vislumbre comparado com o que eu experimentei de Deus dentro de mim. Aí ele parou de escrever, parou de ser teólogo, profissional, e virou só um adorador, uma pessoa que ia dedicar a vida dele nos últimos anos, orando e adorando a Deus. Porque o que ele experimentou excedia o entendimento, a linguagem, a compreensão humana. Eu fico pensando, o que esse homem experimentou? Quer dizer, a gente fica maravilhado com a obra, com a compreensão, com a explicação do negócio. Mas o que é isso que entrou dentro da alma dele, que arrebatou suas emoções, seus sentimentos, seu intelecto que o impressionou, que o deixou estupefato? Estupefato, essa que é a ideia, né? Essa que é a ideia de Paulo, quando está expondo Romanos, falando dos propósitos, dos mistérios de Deus revelados em Cristo. E aí no final de Romanos, Paulo para, olha para trás assim e fala, ó profundidade das riquezas e da sabedoria, do conhecimento de Deus. Quem conheceu a mente do nosso Senhor, quem primeiro deu a Ele, ó profundidade da riqueza e da sabedoria, do conhecimento de Deus. Quem lhe deu o conselho, porque tudo é dEle, por Ele e para Ele, a Ele seja a glória para sempre. Então, o homem que escreve, mas fica maravilhado com a revelação de Deus e fica fascinado, e não resta outra coisa a fazer, se não adorar o Deus eterno. Então, se alguma compreensão, algum entendimento não nos leva à adoração, e aquela ideia assim, eu não sei nada, ele é que sabe tudo, né? Como é que eu posso? Eu só posso experimentar. Amém? Isso precisa nos libertar do nosso racionalismo protestante. E fazer a gente mergulhar no mistério de Deus, que é fascinante, que é maravilhoso, que é... excede a compreensão da linguagem humana. Amém? Isso é só para começar a minha aula, certo? É só para começar a aula que eu vou falar aqui hoje, do capítulo do nosso livro, para a gente ter uma noção dessas coisas. Então, o capítulo 6 do livro, ele vai tratar de uma história. Uma história que ele chama de um ciclo ininterrupto. Uma mulher chamada Deise, seu pai era alcoólatra, um dia expulsou a mãe de casa, com os filhos todos pequenos, e os filhos tiveram que se despedir da mãe, chorando, porque o pai expulsou a mãe de casa. E ela pequena, Deise era uma das menores, se despediu da mãe, e era o pai bêbado, massacrava os filhos. O tempo passou, muitos anos depois, a Deise cresceu, o pai se enfiou na bebida, depois de muitos anos, o pai foi recolhido pelo exército de salvação em um dos seus albergues, e lá no albergue, o pai dela, já velho, se converteu. Se converteu e voltou atrás dos seus filhos, um por um, para pedir perdão pelo que ele tinha feito, pelo mal que ele tinha causado. Todos os filhos tiveram dificuldade em perdoar, mas no final acabaram aceitando. Ele já estava perto da morte, mas a Deise absorveu o ódio dentro dela. Se tornou uma pessoa dura e implacável. Falou assim, eu não posso perdoá-lo. Um momento aqui de desculpa, vai tirar todo o mal que ele fez, toda a tragédia que ele causou para mim, para os meus irmãos, para a minha família, para a minha mãe, não posso perdoá-lo. E aí no leito de morte, o velho alucinava, pensando que ela tinha vindo perdoá-lo, mas não veio, ela não foi perdoá-lo. Essa família, essa história, são todos amigos do autor do livro, Filipe Ansel. Ele é amigo íntimo da filha da Deise, a Margarete. A Deise se comprometeu, nunca ia fazer o que o pai fez, nunca tomou álcool na vida, mas cresceu como uma pessoa dura e implacável. Se seus filhos cometessem alguma coisa, vieram pedir perdão, ela falava assim, não, se eu tivesse arrependido, você não tinha feito isso. Então, não tem perdão. E a Margarete, sua filha, brigou, a Deise brigou com ela e nunca perdoou a filha e se separaram. Fica Deise, dura e fria. E a Margarete não queria repetir o que a mãe fez, que a mãe não dava amor, não dava carinho, falou, também vou tratar meus filhos diferente. Mas a Margarete, teve um dos seus filhos que começou a ser desobediente, rebelde, o Michael, e a Margarete começou a passar para ele também aquela frieza e aquela incapacidade de perdoar. Um dia, numa das suas brigas com o Michael, ela falou, eu não queria jamais, eu não quero ver você nunca mais. E o filho foi embora para o Havaí. Um dia, o Felipe Anson liga para o Michael e o Michael fala para ele, eu estou me divorciando da minha mulher e tal. Ele falou, espera um pouco. Aí tinha um outro telefone, era a mulher. Aí ele fala com a ex-mulher, briga e usa um tom de voz. Fala para ela, eu não quero te ver nunca mais. Aí o Felipe Anson diz, naquela hora, houve um silêncio, que o Michael percebeu, o Felipe Anson percebeu que o mesmo tom de voz foi o tom que a mãe dele usou para ele. E usou as mesmas palavras. E as mesmas coisas foi o que a Deise falou para a Margarete. E a Margarete é uma cristã, mas ela projetou no filho todo aquele ódio. Então ele diz isso, que a Deise nasceu em 1898. esse ciclo ininterrupto de ódio, de raiva, de incapacidade de perdoar, vai perpetrando naquela geração. Como no DNA, o código genético daquela família, o ódio se instalou e o perdão não encontra lugar. Então ele diz, como em uma família ele percebe isso, que ele tenta reconciliá-los, ele tenta gerar perdão ali, não consegue. Não consegue. À luz desse texto, desse capítulo, dessa história, ele vai desenvolver os próximos capítulos do livro dele. Falando de como a natureza humana, a nossa geração, a nossa história, as guerras, as nações, os povos, todos têm essa mesma motivação. Se você for em todas as guerras que existem, alguém vai falar assim, eu estou fazendo isso porque eles fizeram aquilo. Eu estou fazendo isso porque eles fizeram aquilo. o próprio Adolf Hitler, que desencadeou a Segunda Guerra Mundial, ele era um perdedor da Primeira Guerra Mundial e ele carregava sobre si um ódio pela humilhação que a Alemanha teve que passar depois da Primeira Guerra Mundial e o sonho da vida dele era se vingar daquilo que tinha acontecido. Uma vez o Fantástico fez uma reportagem sobre o principal líder terrorista dos palestinos. Conseguiu entrevistá-lo, isso há alguns anos. E quando fez a entrevista para ele, o que ele respondeu foi o seguinte, ele falou assim, vocês nos chamam de terroristas. Nós não somos terroristas. Terroristas foram aqueles que entraram na nossa casa, nos expulsaram da nossa casa, da nossa família, tomou as nossas terras, as nossas casas. Esses são terroristas. eu só estou defendendo a minha família. Eu só estou defendendo a minha família. Os palestinos, os caras entraram lá em Israel, a ONU, e foi tirando os palestinos que moravam lá há 800, mil anos. Então, na mente dele, ele não é terrorista. Quando ele bota uma bomba, mata 30, 40, ele não é terrorista. Ele está apenas defendendo o seu patrimônio. Então, todos os ciclos de guerra é uma repetição assim, o ódio indo, passando, perpetrando, perpetrando, perpetrando. Quando Bin Laden botou os aviões, uma das coisas que ele mandou a mensagem foi, isso aí é para se vingar das cruzadas que vocês, cristãos, fizeram conosco há 500 anos atrás. Perpetrando, perpetrando. Se você dá uma olhada para a África, os países africanos, as guerras tribais, aquilo ali é ódio de mil, dois mil anos. É um ódio, o ódio dos palestinos, dos judeus, é ódio de três mil anos. Aquilo vai ter uma cadeia ininterrupta de ódio, de ódio e de ódio. E isso gera as guerras. E esse capítulo do livro, depois do capítulo 7, ele vai tratar exatamente desse assunto. um ato nada natural. Que é o perdão. O perdão não faz parte da natureza humana. Não é algo que faz parte daquilo que é natural para nós. A lei da natureza quer a justiça. Ele fala assim, você já viu um pregador perdoar sua presa? Você não vê a lei da natureza, um está perdoando o outro. o leão perdoar lá a zebra ou a hiena, aqueles animais. A lei da natureza funciona assim. O forte mata o mais fraco. E a lei da natureza requer que aquele que com o mal feriu, com o mal será ferido. Quem com o ferro fere, com o ferro será ferido, diz o ditado. essa é a lei da natureza. E tem outra lei também baseada nesse ditado que eu ouvi do ex, daquele, era árbitro de futebol, do Cidio Vanderlei Bosquilha. Ele diz que a lei que determinava ele era o seguinte, quem com o ferro fere, com o ferido será ferrado. Essa era a doutrina dele, do Cidio. Ele já morreu. Mas isso aconteceu. Uma vez ele estava arbitrando um jogo e um torcedor entrou e bateu nele por trás. Ele virou, pegou o torcedor e deu tanta porrada no torcedor. Ele era delegado. Então ele falou, a minha lei é essa. Quem com o ferro fere, com o ferido será ferrado. Então ele estabeleceu. A filosofia de vida dele era assim. Então a filosofia, a natureza humana, a nossa sede de justiça, de vingança, isso faz parte. Então, perdoar, perdoar não é uma coisa fácil, não é uma coisa própria nossa, não é uma coisa comum aos seres humanos. Ele conta a história de oito cientistas que ficaram dois anos isolados. Só os oito. Biosfera. E um cientista que saiu lá depois falou para ele, olha, depois de alguns meses nós começamos a brigar e o grupo ficou dividido, um grupo de quatro, outro grupo de quatro. Nós passamos meses sem um grupo falar com o outro. Ficou lá. Dois anos, só oito pessoas. E os últimos meses um grupo não falava com outro grupo. Tem outra história de um refém que ficou acorrentado com outros, dois juntos acorrentados e eles brigaram, os reféns acorrentados. E eles ficaram dias um sem falar com o outro. Você acredita nisso? Essa é a história. Um sem falar com o outro. Porque você me feriu, você me magoou, você fez alguma coisa, não quero falar com você. Então, a briga, a separação, as divisões, isso é próprio do ser humano. Ele conta a história de um casal que passou 40 anos. Porque um dia o marido reclamou que a mulher gastava muito açúcar, ela ficou brava. E eles passaram 40 anos vivendo juntos sem um falar com o outro. E ele dividiu a casa dele no meio. Esse lado é meu. essa história é verdade. Depois ele conta um que é do livro, do casal aqui, com a do sabonete também. Mas isso é próprio do ser humano. Ele conta a história de Leão Tostoi, escritor russo, famoso. Tostoi, quando foi se casar, queria casar e deixar tudo transparente para a esposa, pegou e contou para a esposa todos os casos que ele teve antes e uma especialmente que ele tinha namorado. Aquilo que ele contou intoxicou a mulher dele de amargura e de ódio. De amargura e de ódio. Que ela dizia assim, um dia eu vou morrer de ciúmes ou vou matar por ciúmes. E o resto do casamento dele foi um sofrimento por causa que a esposa absorveu aquilo ali. E tinha uma específica que ele tinha namorado que no livro, eu esqueci o livro hoje, mas está no livro lá, no livro conta que a mulher refere-se a sua rival, que tinha sido namorada do seu marido, ela com seu corpo bronzeado e tudo e fica atraindo meu marido, essa coisa toda. E o cara conta, quando ela escreveu isso, a sua rival tinha 80 anos, era uma velhinha encurvada, era uma velhinha encurvada, mas ela com tanto ódio projetava aquela coisa sobre a sua rival. Aquilo foi destruindo o casamento deles, ele tentou começar da melhor maneira. Ele cita outra coisa, são citações de coisas assim, ele frequentou um lugar das ruínas romanas, um lugar onde as pessoas faziam orações, faziam orações, aí eram orações imprecatórias, o cara fazia oração e deixava escrito lá, Senhor, arranca o olho do meu inimigo, ou outro ele achou uma citação assim, eu perdi a minha luva alguém achou a minha luva, eu peço que aquele que achou a minha luva perca as duas mãos, corte a mão dele e o pé, é uma oração assim, naqueles templos pagãos. Então, é da natureza humana a vingança. Quando algumas pessoas que eu conheci diziam assim, a religião muçulmana é uma religião difícil, é muito difícil ser muçulmana, fala assim, não, ser muçulmano é muito fácil, porque amar seu amigo é fácil, e odiar seu inimigo é muito mais fácil ainda, né, é muito mais fácil você ter ódio do seu inimigo. Então, ser muçulmano é muito simples, é muito simples. Agora, Jesus Cristo, ele trouxe uma mensagem, uma pregação, que aí, como diz o cara, de toda a língua inglesa, não há expressão mais aterrorizante para ele do que a cláusula da oração que nós lemos assim, que é aquela cláusula, cláusula, assim como. Ele diz que essa é a mais aterrorizante expressão que ele já ouviu na vida. Perdoa as nossas dívidas, assim como. Ah, esse assim como é um problema. é um problema seríssimo. Então, o que eu falei no início, a gente pensa que sabe, mas não sabe, porque o nosso perdão está condicionado a perdoar o outro. E a mensagem de Jesus, e aí que é o negócio, Jesus, a gente não domina esse assunto. É isso que eu queria dizer no começo, a gente ouve, 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 eu já sei, a gente não sabe. Isso é uma coisa externa a nós, é uma coisa que está fora de nós. Isso daqui não está, não é uma coisa que a gente interiorizou com facilidade. Porque, você já assistiu a esses filmes de ação e tudo? Como é bom no final quando o herói pega o bandido e bate, e mata, e prende. Parece que a gente sai aliviado, né? Ufa, você descarregou a sua raiva no cara lá, que beleza. Quando eu assisti um filme daquele chinesinho, Jet Li, né? Baixinho assim. Aí tinha uma polícia lá, violenta, então o Jet Li vem baixinho sozinho e ele sozinho enfrenta, ele vai na delegacia e pega o policial um por um. Termina o filme e eu falo assim, nossa, eu estou leve, eu estou leve, a justiça foi feita, a vingança foi realizada, o chinesinho acabou com todo mundo. Então, isso é próprio da nossa natureza. Querer que a justiça, que a vingança, que o malvado pague, que o perverso pague, uma novela que teve um tempo atrás aí, que eu sei que depois causou sua maior audiência, comoção, quando finalmente a mocinha pegou a vilã e deu uma surra nela, bateu de todo que é jeito, aí diz que o Brasil inteiro assistiu, saiu no jornal, todo mundo falou que beleza, eu sonhava com esse dia, teve gente que ficou emocionada de ver a vilã apanhando, achou lindo aquilo. Então é próprio da nossa natureza querer isso. O problema, o nosso problema é Jesus. O nosso problema é o que Jesus ensinou e é o que ele nos deixou. E é o que ele fez. Esse que é o nosso problema. Então, o... E ele diz uma outra tentativa humana de explicar o perdão de Jesus. Jesus, ele diz que o Emmanuel Kant, que era um filósofo, ele dizia assim, a gente só pode perdoar alguém quando esse alguém merece o nosso perdão. O Kant dizia isso. Mas está errado também. Jesus não ensinou isso. Jesus não ensinou que a gente só pode perdoar quando a pessoa merecer. Mas perdoar. E esse é o grande problema. Ele mandou perdoar. Ele mandou perdoar. E o filipiano diz, mas por que que Deus mandou a gente fazer isso? Ele só tem uma explicação para esse negócio. não é porque Deus é assim, é porque Deus quer assim, é porque Deus é perdoador. E aí o texto bíblico diz que fazendo assim vocês serão meus filhos. Para ser filho de Deus, a gente tem que ser da mesma natureza dele. A natureza de Deus é que ele é perdoador. Ele é o Deus do perdão. Ele é o Deus da graça. Então ele é assim, o caráter de Deus é assim. A essência de Deus é essa. Então ele nos manda perdoar, porque para a gente ser filho de Deus, a gente tem que repetir o caráter de Deus. Então Deus é perdoador. O ser humano não é, mas Deus é. E ele veio fazer isso em Cristo. Deus é assim. Deus veio trazer esse perdão para nós. Piorou, né? Vai e reconcilia-se com ele. Do que o outro está sentindo. Vai e reconcilia-se com ele. Então, ao tratar desse assunto, a gente tem que saber. Há uma lei da natureza e a lei de Deus. Há o caráter de Deus, a essência de Deus, que é amor e que é perdoador, que perdoa. E ele não somente perdoa, ele veio em Cristo nos perdoar. Ele veio oferecer perdão gratuito às pessoas. Ele veio trazer o perdão aos seus. Então eu sempre falo da história do ladrão na cruz. a gente acha bonita essa história porque o ladrão não roubou você. Né? A gente acha bonito porque ele é um ladrão, mas se ele tivesse roubado você? Você já experimentou a sensação de raiva e de ódio que dá quando alguma coisa sua é roubada? Ou pessoas que tiveram a sua casa invadida e você chega lá e está tudo tudo tirado e tudo essa sensação. E ainda tem uns que comem tudo que está na geladeira faz cocô na sua cama então os ladrões fazem isso, né? O que que você faz? Então a gente acha que o ladrão mas se esse ladrão fizesse isso com você? Aí ele está lá na cruz e lá na cruz ele reconhece que Jesus é Senhor ele reconhece que Jesus é justo nós estamos aqui porque merecemos ele reconhece o seu estado e ele clama para o socorro lembra-te de mim e Jesus diz hoje mesmo estarás comigo no paraíso um ato de arrependimento gerou o perdão que gerou uma salvação a nossa natureza humana e é isso que eu vou repetir de novo que a nossa natureza humana não quer que Deus seja perdoador com o outro a gente não quer que Deus seja gracioso com o outro a gente quer que seja com a gente mas não com o outro a gente quer que Deus me perdoe que a graça de Deus me alcance mas naturalmente a gente quer que sobre o outro venha a justiça de Deus a vingança de Deus o ladrão pagou pelo seu crime da justiça humana Jesus não tirou ele mas salvou a sua alma mas salvou a sua alma então essa é a essência da Bíblia e a essência do Evangelho de Jesus ele veio até nós ele desceu até nós em amor em amor e aí abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 12 Romanos 12 verso 9 diz assim o amor seja sem hipocrisia detestai o mal apegando-vos ao bem amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal preferindo-vos em honra uns aos outros no zelo não sejais remissos sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor regozijai-vos na esperança sede pacientes na tribulação na oração perseverantes compartilhai as necessidades dos santos praticai a hospitalidade abençoai os que vos perseguem abençoai e não amaldiçoeis alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram tende o mesmo sentimento uns para com os outros em lugar de ser orgulhosos condescendei com o que é humilde não sejais sábios aos vossos próprios olhos não torneis a ninguém mal por mal esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens se possível quanto depender de vós tem de paz com todos os homens não vos vingueis a vós mesmos amados mas dai lugar a ira porque está escrito a mim me pertence a vingança eu é que retribuirei diz o Senhor pelo contrário se o teu inimigo tiver fome dá-lhe de comer se tiver sede dá-lhe de beber porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça não te deixes vencer do mal mas vence o mal com o bem com o bem esse versículo 19 ele diz perdoar é um ato de fé se alguém fez mal para nós o que que Paulo está dizendo deixe para Deus se vingar deixe para Deus julgar dê lugar a ira de Deus não é você que vai fazer justiça você não sabe fazer justiça você não sabe julgar então ao fazer isso Paulo diz entregue para Deus mas o fulano lá ele me fez mal ele fez isso e ele nem se arrependeu ele nem veio pedir perdão então Paulo diz isso é um ato de fé perdoe-o e entregue para Deus a ofensa que ele lhe causou a ferida que ele fez entregue para Deus não fique preso deixe que Deus vai julgá-lo diz que Deus vai punir porque Deus é muito mais justo do que você então Paulo diz isso no versículo 19 não vos vinguei a vós mesmos dá lugar a ira a ira de Deus não a sua a mim me pertence a vingança eu aqui retribuirei diz o Senhor então faça isso agora o problema que acontece muitas vezes é o problema de Jonas Jonas não queria pregar em Nínive porque ele odiava os ninivitas Nínive era a capital da Assíria que oprimia Israel então Jonas como um bom judeu ele orava para que Deus matasse os inimigos de Israel para que Deus castigasse os inimigos aí quando Jonas foi obrigado depois de fugir e tal foi obrigado a ir para Nínive e o povo se converte ele prega uma mensagem de juízo essa cidade será subvertida e o povo se converteu e o rei se converteu e até os animais se converteram um dia a gente vai estudar que é a teologia dos animais até os animais fizeram jejum a Bíblia fala bastante de animais até os animais fizeram jejum lá e aí Jonas ficou com raiva de Deus porque Jonas já não queria ir porque Jonas desconfiava eu vou lá mas eu acho que Deus é bom Deus é misericordioso vai que esse povo se converte e Deus não castiga aí ele fica com raiva ele senta lá e fica emburrado fazendo birra com Deus fazendo bico com Deus aí cresce lá a planta dá sombra para ele Deus manda um verme mata a planta ah senhor até essa plantinha que estava fazendo sombra o senhor mata aí Deus Jonas você ficou com dó dessa planta e eu não vou ter dó de milhares que não sabem nem discernir a mão esquerda da direita e eu não vou ter compaixão deles é razoável essa tua ira é razoável essa tua ira então entrega para Deus se a pessoa for perdoada se ele se arrepender glória a Deus vai ser seu irmão lá no céu aquela pessoa que você tem raiva vai morar com você lá né essas figuras que a gente usa do céu que não correspondem é a verdade você vai morar do ladinho bem daquele que você brigava que você vai morar do ladinho ou na linguagem de João que Jesus falou na casa do meu pai há muitas moradas quer dizer no céu só vai ter uma casa a gente vai morar tudo numa casa só imagine eu vou fazer mais quartos nessa casa então vai ficar tudo na mesma casa com mais com mais moradas salas quartos na casa então a ideia que o perdão é um ato de fé eu perdoo porque eu confio em Deus se alguém me machucou alguém me feriu eu perdoo porque eu confio em Deus Deus é muito mais justo eu não vou ficar preso emocionalmente a essa pessoa não vou ficar ligado a essa pessoa vocês lembram da história que eu contei aqui do pastor Paulo Bornelli o nome dele é Paulo Bornelli lá de Maringá quando ele foi ser ordenado ao pastorado ele brigou com o açougueiro né bem uma semana antes de ser ordenado brigou o homem tratou ele mal ele ficou com ódio do homem mas naquela semana toda vez que ele abria a bíblia ele via a cara do homem ali ele fechava o olho para orar e apareceu o homem na presença dele assim ele sabia que ele não poderia ser ordenado ao ministério pastoral com ódio virou escravo ficou preso aquilo ali aí ele tomou a decisão eu preciso ir lá reconciliar com esse homem ele foi o açougueirão com facão desse tamanho foi lá e abraçou o homem o homem bruto o homem falou assim eu nunca na minha vida vi um homem fazer isso que você fez e aí no dia da ordenação dele quem estava lá o açougueiro o açougueiro então senão você fica preso e aí o capítulo 8 que eu já vou falar hoje que é o capítulo 7 e o capítulo 8 né por que perdoar? por que perdoar? ele vai apontar alguns motivos por que a gente deve perdoar as pessoas? primeiro porque o perdão é a única alternativa que pode deter o ciclo da culpa e da dor interrompendo essa cadeia o perdão é a única força que pode interromper igual na família da Deise que eu falei Deise, Margareth Michael se não chegar uma hora do sujeito dizer assim eu perdoo essa cadeia vai passando vira genético né vira uma coisa genética e eu vou falar um negócio pra vocês nesses anos de pastorado aí eu não entendo muito desses negócios de demônio de diabo nem quero entender nem quero entender mas nesse período de pastorado lendo a Bíblia e convivendo com pessoas eu percebo que um dos chamar assim de portais que as pessoas abrem pro mal pro diabo pro satanás tá muito vinculado a falta de perdão a mágoa e ódio muitas pessoas que são oprimidas por demônios ou são possuídas são pessoas que tem um portal aberto dentro do seu peito de ódio de mágoa de ferida que a pessoa não perdoa até por gente que já morreu e na maioria dos casos é por parentes próximos que é que a ferida dói mais então aquilo gera uma ferida um buraco que parece que atrai as forças do mal sobre aquilo ali sobre as pessoas assim então a maioria das pessoas que foram possuídas por espíritos maus depois que ela é liberta você vai ver que tem coisas nessa área ou pessoas muito oprimidas ou pessoas que veem coisas ouvem vozes são pessoas muito feridas de mágoa de ódio de perdão que não foi liberado que aquilo gera uma ligação com a força das trevas então o perdão é o único poder capaz de interromper esse ciclo de chegar e dizer assim acabou está pago vamos acabar por aqui esse vínculo de ódio de retribuição de injustiça de maldade precisa acabar porque no fundo quase sempre todos tem razão nessas guerras um tem razão o outro tem razão e aí vai se multiplicando vai se multiplicando em 1994 um dos países mais cristãos da África chama Ruanda quase toda a população de Ruanda ou era evangélica ou era católica carismática coisa de 80 a 90% da população da população de Ruanda só que eles eram divididos em duas grandes etnias os Hutus e os Tutsis e essas duas etnias tinham um ódio histórico histórico de milhares de anos mesmo toda a população professando o nome de Jesus em 1994 aconteceu um dos maiores genocídios da história da humanidade em pouco mais de um mês quase um milhão de pessoas foram assassinadas assassinadas com facão com enxada mano a mano como diz a história mano a mano os rios de Ruanda viraram sangue um milhão de pessoas foram assassinadas a ONU não fez nada porque a ONU vai se importar com Ruanda não tem petróleo não tem riqueza os Estados Unidos vai se importar com Ruanda um milhão de pessoas foram assassinadas eram cristãos matando cristãos cristãos botando fogo dentro de igrejas queimando os outros cristãos e aí os Hutus chamavam os Tutsis de baratas e saíram matando matando os corpos putrefação facões 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 matando uma etnia ficou mais poderosa e saiu matando a outra etnia há um filme que conta essa história chama Hotel Ruanda história de um homem história real que ele tinha um hotel era um hotel ligado acho que a Inglaterra a ONU e quem entrasse no hotel ficava protegido e ele começou a salvar salvar gente salvar gente é uma história real você deve assistir Hotel Ruanda mostra essa história a gente nem sabe aconteceu há 15 anos atrás uma chacina então perceba a força do ódio venceu cristão gente crente crente matando crente cristão matando cristão aí agora a nação está curando eu ouvi um americano da igreja presidência dos Estados Unidos ele tem um ministério na igreja ele tem um ministério ele é chamado de peacemaker ele é o fazedor da paz então ele é enviado assim para a Bósnia para a Ruanda ele vai lá para tentar fazer a reconciliação a reconciliação ele vai ele tenta fazer isso com o evangelho é claro para que aquela etnia perdoe a outra porque senão esse ciclo nunca vai parar daqui 5 anos os que foram mortos os feridos vão ferrar os que vão sair matando isso aí vai continuando na África é assim uma etnia toma mata a outra outra etnia toma e mata a outra nos países mais primeiros em Congo hoje na Somália na Etiópia já foi assim em Angola já foi assim etnias o ódio o ódio o ódio o evangelho do perdão de Deus nos tornou vivo ali então era todo mundo que cantava que falava sobre o perdão mas o perdão não venceu aquela cadeia destrutiva do ódio assim é na Bosnia assim foi na Irlanda católicos e protestantes e assim foi em vários outros países do mundo e a coisa vai crescendo na Iugoslávia e a coisa vai se perpetuando se alguém não tomar a iniciativa e o que acontece no nível macro é o que acontece no nível nível micro é o que ele conta do casal lá que está abrigado há 20 anos um não fala com o outro toda noite o marido deita lá no corredor e fica esperando será que ela vai vir? e ela está lá na cama será que ele vai vir? quem vai dar o primeiro passo? já passou duas décadas esse casal é facinho para lançar uma bomba você entendeu? é facinho porque as guerras grandes começaram com brigas familiares começa assim a coisa vai se multiplicando vai se expandindo vai crescendo se o perdão não entrar na parada e dizer eu perdoo está pago está apagado está liberado essa cadeia aí não vai acabar nunca não vai acabar nunca não vai acabar nunca não vai acabar nunca não vai acabar nunca